Música Queria agradecer a todo mundo, tá alto o som pra vocês? Tá bom? Dá pra ouvir todo mundo? Queria agradecer a todo mundo de ter vindo na primeira edição do Mentes Brilhantes que é uma iniciativa pra gente começar a trocar conhecimento de forma colaborativa, gratuita com as pessoas do mercado de bebidas, pra que eu possa tomar um drink com tequila melhor no bar de vocês que vocês possam servir um drink com um frozen melhor, que vocês entendam um pouquinho mais da história da coquetelaria e a gente possa gerar um ciclo de conhecimento pra que a gente possa colher lá na frente esse é o princípio do Mentes Brilhantes é um esforço enorme de uma equipe de 30 pessoas que estão escondidas por aí que vocês provavelmente não bateram o olho ainda e um esforço enorme de marcas também que apoiaram o evento pra que a gente pudesse transformar o evento em uma proposta gratuita essa é a ideia a gente tem o Léo aqui que é gerente comercial da Cuervo pra América Latina que já tá no mercado de bebida mais de 10, uns 15 aninhos sabe, muita coisa e vai contar da tequila pra gente sob um ponto de vista diferente tá então acho que ele vai falar melhor eu queria agradecer vocês de verdade por terem vindo apoiado sei que muita gente tá empolgada com essa proposta tanto quanto eu aproveitem bastante tá vou tomar um bar eu vou tomar um um drink no bar de vocês em breve aí a gente vai conversar bastante sobre isso obrigado viu beleza obrigado gente boa tarde bom primeiramente um prazer estar aqui com vocês quando eu conversei com o Marcos a primeira vez sobre a ideia do Mentes Brilhantes eu falei pô que legal porque é um público bastante eclético até agora eu tava falando com ele aqui eu falei Marco me fala mais ou menos qual é a área da turma aí pra eu saber até que rumo dar um pouco mais e em quem me enfocar mais pra falar de tequila e realmente é tem gente de todo lado aí né de várias áreas aí da gastronomia e tudo mais é como o Marco falou meu nome é Leonardo Bredas me apresentando é eu trabalho na tequila cuervo mas o objetivo da da nossa reunião hoje não foi vir aqui pra falar de marca tá certo o objetivo foi aproveitar a oportunidade de bater um papo com vocês pra gente tratar de uma categoria que é hoje em dia a categoria de destilados que mais cresce no Brasil destilados e conhecer um pouco mais porque é uma categoria um pouco marginal ainda no mercado ou seja uma categoria que o brasileiro conhece pouco dela né eu acho que se a gente começar a discutir um pouquinho aqui sobre vodka sobre whisky sobre rum sobre cachaça todo mundo entende um pouco tá certo tequila é difícil porque a maioria das pessoas não entendem muito dessa categoria uma categoria pequena então a gente fica é o parte do do meu trabalho e até o Werneck também amigo e também desse ramo que está aqui hoje é capacitar as pessoas pra levar conhecimento sobre a categoria então eu vou deixar vocês bastante à vontade quando eu estiver falando se tiver alguma dúvida pode parar e perguntar pra não deixar pra depois senão a gente acaba esquecendo tá certo bom inicialmente aqui um pouquinho da nossa agenda então a gente vai falar um pouco da história da tequila como é que começou quais são as origens desse lado mexicano vamos falar sobre a apelação de origem tá certo isso tequila também é uma região demarcada no México como é champanhe como é conhaque então a gente vai entrar nos detalhes sobre isso a diferença sobre tequila e mescal que eu acho que é uma das perguntas que eu sempre que eu mais tenho quando a gente está fazendo algum tipo de capacitação como diferenciar tequilas eu acho sempre que essa é uma parte das mais importantes né das nossas apresentações porque é muito fácil entender tequila é muito fácil tem categorias que são mais difíceis de entender porque tem nomenclaturas diferentes às vezes você vê marcas que usam uma nomenclatura pra um produto mais básico que uma outra marca usa a mesma pra um produto bastante mais refinado então tequila não tequila o governo mexicano adotou aí algumas normas pra produção essas normas são controladas por um órgão lá no México e é muito fácil de entender então meu objetivo aqui é que todos aqui saiam daqui como os maiores conhecedores de tequila desse mercado e eu acho que vai ser nós não vamos ter problemas nisso vamos falar um pouquinho sobre os números do mercado eu acho que é importante trazer informação pra vocês desse crescimento e tudo mais o processo de produção e depois a gente fala um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre tequila e a parte mais gostosa que é a degustação tá certo? bom gente tequila a origem desse produto começou aí nos anos 1500 os aztecas já consumiam um fermentado de uma planta da região chamado agave e esse fermentado chamava-se pulque quando os espanhóis chegaram nessa região e provavelmente acabou o branding que eles levaram consigo e começaram a tomar esse fermentado que os índios da região tomavam e não gostaram nada disso era um produto amargo não fazia parte do gosto deles e eles resolveram então tentar implementar a técnica que eles já conheciam do velho mundo que era a destilação e foram tentando ou seja vários tipos de plantas agave pra quem não sabe no México existem inúmeros tipos de agave porém somente com o agave azul eles encontraram uma planta ideal pra fazer um produto que eles agradasse então foi aí que eles começaram a transformar o pulque em tequila bom o nome tequila em si eu já procurei pra caramba e talvez outras pessoas vão até ter mais coisa pra me ensinar qual é a origem do nome e existem várias se cada publicação fala de alguma coisa o que que significa isso na verdade a que mais me parece razoável é que os índios que habitavam aquela região eram os índios tequili e na tradução da palavra muitos deles falam que uns falam que tequila significa montanha de fogo outros falam que significa pedra que corta mas o que todos eles eu vejo que fazem uma alusão mesmo é em relação ao vulcão adormecido que tem na região de tequila tá lá até hoje quem vai ao México vai visitar ali no estado de Guadalajara na cidade de Guadalajara em Ralisco tem lá o vulcão adormecido que é o que torna o solo vulcânico rico em minerais e com o clima árido faz uma região ideal para se plantar o agave então o agave azul é uma planta que ao contrário do que muitas pessoas pensam não é um cactos é uma planta que é originária da família dos lírios tá certo e desde 1974 o México já acreditando nessa categoria já acreditando que esse produto poderia ganhar o mundo ele estabeleceu algumas normas para a produção de tequila e controla isso até hoje através do conselho regulador de tequila então cada destilaria que a gente vai no México que produz tequila existe uma fiscalização e um controle do CRT para aquela produção então você entra lá eles controlam desde todas as etapas do processo até o anerramento todo o barril nosso quando você chega lá ele está lá selado em cima com o selo do CRT que só pode ser aberto ali com junto com o pessoal que está fiscalizando tá bom a apelação de origem eu estava comentando no começo que tequila é uma região demarcada para se produzir tequila precisa-se estar dentro dos cinco estados então o governo do México fez lá em desde os anos 70 criou essa norma de essa norma que as pessoas precisam seguir então só pode ser chamado de tequila um produto que esteja produzido de acordo com essas orientações quais são elas pelo menos 51% dos seus açúcares tem que ser provenientes do agave azul os outros 49 podem ser provenientes de outros que sejam neutros normalmente a cana ou milho tá certo produzida somente em uma das cinco regiões e essas regiões é ralisco obviamente que é a principal delas onde a maioria da tequila é produzida mas também outros estados Nayari Guanajuato Michoacan e Itamaulipas 100% dos seus ingredientes devem ser naturais tequila precisa ser duas vezes destilada ter uma graduação alcoólica mínima de 35% e normalmente quando a gente destila a primeira vez sai o resultado do primeiro processo de destilação é uma tequila que a gente chama de tequila ordinário é uma tequila de mais baixa graduação alcoólica quando destila-se a outra vez aí sim sai o que vai ser a tequila e já tem uma graduação alcoólica mais elevada pois não qual que é o máximo eu hoje olha engraçado que eu falo sobre esse negócio há muito tempo e hoje eu tive a mesma pergunta eu não sei você sabe 55 é o máximo eles estipularam dentro da norma 55 então isso exatamente não essa é a norma do conselho regulador do tequila ok então tem que ser duplamente destilado e toda tequila tem que ter na sua garrafa um código do conselho regulador de tequila então gente isso é muito fácil pra gente porque se eu quero identificar se um produto que está chegando pra mim lá se ele é tequila ou não é tequila é muito simples a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o rótulo daquele produto e ver se tem lá um código NOM norma de origem mexicana tá vendo aqui NOM 1122 todas as marcas de tequila tem que ter um código se não tiver ela não é um código NOM a gente aqui no Brasil tem pouco problema de falsas tequilas né ou a gente chama de às vezes destilados de agave eu sei que no sul tem uma tem uma marca de produto que eles vendem lá que não é tequila talvez destile-se alguma coisa e coloco um extrato mas é só lá eu acho que nas outras regiões eu não tenho muito conhecimento você sabe não vê muito né então é isso ou seja então pessoal pra chamar tequila tem que seguir essas normas aqui tá certo agora eu falei pra vocês que a gente vai procurar entender tequila e esses são os estados né que eu tava comentando Ralisco Nayari Michoacan Guanajuato e Tamaulipas sendo que o principal deles é o estado de Ralisco antes da gente entrar nas diferenciações entre as tequilas é a questão da tequila e o mescal então qual é a diferença do entre tequila e mescal tequila também é um mescal porque um mescal é um destilado de agave ou seja destilado de manguei também que é outra maneira que os mexicanos conhecem a planta chamada agave porém o mescal não é uma tequila o mescal também tem as suas as suas normas que ele segue pra ser produzidos mas tequila é produzida em uma das cinco regiões demarcadas o mescal normalmente a maioria dele é produzido no estado de Oaxaca no México no caso da tequila obrigatoriamente tem que se usar o agave azul não pode usar nenhum tipo outro tipo de agave o mescal já utiliza outros tipos de agave e normalmente os mais utilizados são esse Manular o Spadim e Bermejo a tequila tem que ser destilada duas vezes uma outra curiosidade é que no caso de tequila as pinhas que é parece um abacaxi gigante que é a planta que se faz a tequila tem que ser feita no vapor tem que ser assada no vapor né horneada e no caso do mescal não elas são assadas e nunca vamos encontrar um gusano dentro de uma tequila então aquela velha história do da minhoca do bichinho que vai aqui dentro da tequila não existe porque uma tequila nunca vai ter um gusano dentro e não necessariamente todos os mescais tem que ter um gusano dentro alguns tem outros não tem tá então a história do gusano muita gente pergunta qual é a origem porque que começou a colocar um gusano e é difícil porque a gente nunca encontra alguma coisa muito crível quando a gente lê sobre o assunto a que mais me gosta é que era parte do processo de controle de qualidade eles colocavam o gusano lá dentro da garrafa e dependendo do tempo que ele demorava para morrer o pessoal via se o mescal era bom ou não mas bom brincadeiras a parte aqui então voltando a gente viu que tem a norma sobre tequila correto e agora a gente vai entrar propriamente dito na matéria da gente entender tequila e só tem duas maneiras de se entender tequila é muito simples quanto a classificação ou seja quanto a quantidade de agave eu disse a vocês que pela norma mexicana o produto precisa ter pelo menos 51% de agave azul o açúcar proveniente do agave azul para ser chamado tequila correto então a gente tem dois tipos de tequila a gente tem tequila e tequila 100% agave só esses dois nunca vamos ver outra coisa então assim para ficar mais fácil de entender tequila normalmente a maioria dos produtos que a gente encontra os mais populares são tequila eu sempre gosto de fazer uma analogia talvez assim tentando comparar um pouco com a categoria de whisky que tem os blended whisky e tem os single mount então tequila é a mesma coisa a tequila é um produto que é feito é um blend entra pelo menos 51% do seu álcool provém do agave azul e os outros 49% de outras fontes tá certo então faz esse blend e a tequila 100% agave que já é uma tequila é com uma outra característica normalmente é a tequila que o mexicano gosta de beber o mexicano quer esse produto com mais é essência de agave um produto mais herbáceo então muita gente às vezes me pergunta ah mas eu fui no México lá eles não tomam essas tequilas que a gente toma aqui no Brasil mas não é em função de qualidade é simplesmente uma questão de gosto eles preferem realmente tomar as tequilas 100% agave e eu acho interessante isso porque à medida que os mercados vão desenvolvendo e que as pessoas vão conhecendo mais a venda desses produtos mais sofisticados dessas tequilas 100% vai aumentando mas a gente vai poder analisar não no caso dessa degustação mas assim tem realmente uma característica diferente as tequilas que são 100% agave tá certo é bom outra coisa não significa que a tequila tenha menos qualidade do que a tequila 100% agave tá certo porque se pelo fato da gente colocar álcool de cana junto da tequila isso não vai desagregar nada porque senão a gente não teria por exemplo no Brasil excelentes cachaças feitas de cana ou outros produtos que são feitos de cana é simplesmente uma questão de gosto né o paladar internacional se adaptou e também foi o produto mais que mais fez marketing em cima nas tequilas agora que tem desenvolvido muito principalmente nos grandes mercados como os Estados Unidos por exemplo mas aqui no Brasil a gente já começa a ver isso também um movimento para as pessoas começando a consumir produtos na categoria de tequila 100% agave pois não a representação em termos percentuais de venda ou em termos de marca olha hoje em dia tem bastante marcas que estão disponíveis aqui no mercado vamos começar pelo vernec que pode falar as marcas eu estou importando tequila e mescal eu importo mescal de uarraca eu estou trazendo quatro marcas diferentes e onze tipos diferentes de mescal desde o mescal jovem mescal repousado mescal anil agora eu estou trazendo também o mescal extra anil que é envelhecido 36 meses em tonel de carvalho dentro dessa variedade de mescal você tem também a variedade com relação a graduação alcoólica eu tenho mescal desde 36 graus de teor alcoólico até 49 de teor alcoólico com relação a tequila eu represento a marca revolução aqui no Brasil eu estou trazendo cinco tipos de tequila todos 100% agave não tenho tequila misto é uma opção do fabricante é uma opção da marca e eu estou trazendo dois tequilas brancos um de 35 de teor alcoólico um de 50 graus de teor alcoólico e estou trazendo um repousado de 35 um anil de 38 de teor alcoólico e um extra anil que hoje aqui no mercado quem vamos dizer tem também a cuervo que tem a reserva de família que é um excelente maravilhoso tequila também então eu estou trazendo uma extra anil envelhecida 44 meses em tonel de carvalho agora eu tenho conhecimento que Dom Rúlio está no mercado a Interfood está trazendo a marca três generações tem a Omeca que está no mercado importado pela Penorricar tá a Rimador e Erradura a Erradura entrou um pequeno lote mas o maior lote de Rimador que está sendo importado pela Bronforma que representa que é dona do Wisp Jack Daniels e da Vodka Finlândia enfim estão começando a aparecer algumas marcas 100% agave gostaria eu particularmente que aquela Centenário viesse para o Brasil também mas aí a Cueva é que decide é uma excelente marca também assim como a Dom Rúlio que está aqui e a Diage traz também enfim eu só discordo um pouquinho do que o Leonardo falou até agora com relação a qualidade porque eu particularmente entendo que um tequila 100% agave ele tem uma qualidade muito superior no meu ponto de vista a um tequila misto até porque dificilmente alguém por exemplo envelhece um tequila misto num tonel de carvalho normalmente é feita por norma adição de corante de caramelo isso a própria Coervo coloca atrás da Coervo Ouro ali está escrito corante de caramelo dentro da norma permitido pelo Conselho regulador de tequila de se adicionar até 5% de corante caramelo de tudo que o Leonardo falou eu concordo plenamente com ele o crescimento do tequila está sendo extraordinário do próprio mescal agora nos Estados Unidos em Londres também na Inglaterra está tendo um boom de mescal muito grande com a inauguração de mescalerias que são recintos onde você tem 95% de marcas diferentes de mescal e 5% de tequila de whisky até da cachaça nossa hipioca que outro dia me mandaram de Nova York uma fotografia de um bar de uma inauguração de uma mescaleria que tinha uma foto de uma hipioca já lá nesse bar com a marca de cachaça mas 95% da mescaleria eram marcas diferentes de mescal então eu por exemplo sou fã de tequila 100% agave tenho a minha preferência que é um tequila reposado mas evidentemente quando eu tenho vontade eu tomo uma aneira uma extra aneira enfim é um produto no meu ponto de vista mais bem elaborado e mais saboroso obrigado muito obrigado então é isso ou seja existem aí já uma série de opções no mercado já de tequila 100% agave não está assim o consumo não é alto ainda tem crescido mas a opção já é farta tá bom gente então voltando aqui a gente falou quanto a classificação ou seja então eu disse para vocês que é simples de entender tequila são só duas coisas quanto a classificação que é quantidade de agave e a segunda é quanto a categoria categoria é tempo de barril quanto tempo esse produto passou envelhecendo basicamente a gente tem três tipos três categorias tá certo falando de uma maneira bastante básica inicialmente a categoria de tequila silver prata ou branca como queira que é um produto que ou vai direto do processo de destilação para ser engarrafado ou passa no máximo 60 dias descansando no barril tá eu não posso nem chamar de envelhecendo porque 60 dias é um período é olha que eu tenho conhecimento é sempre carvalho o branco o branco muitas vezes ele pode ficar esses 60 dias porque se ele ficar 60 dias num tonel de carvalho ele vai pegar uma corzinha muito leve amarelada então você tem brancos que ficam depositados em tonéis de hoje de ácido inoxidável em repouso por 60 dias descansando para que se obtenha um sabor uma qualidade melhor do que aquele que é imediatamente engarrafado e vai para o mercado mas tem algumas empresas como o rimador por exemplo não, rimador não a erradura a erradura blanca ela fica 60 dias em tonel de carvalho então eles deixam para dar uma aliás até 40 dias 60 já seria reposado tá que é o caso da é o rimador reposado tá então é isso depois dessa aí a gente tem a categoria que é a categoria principal categoria do mundo né a tequila mais consumida hoje que é a reposado é eu estou saltando aquela segunda ali depois a gente volta nela então tequila reposado é aquela tequila que fica de dois meses a um ano envelhecendo em barril é uma dúvida que sempre surge as pessoas me perguntam falam mas o que que tequila é caro né bicho comparo aí com o uísque é o preço de um uísque 8 anos né a tequila e o uísque passa lá 8 anos envelhecendo tequila passa um ano e custa a mesma coisa só que o grande a lentidão do processo da tequila não está no envelhecimento está no agave o agave demora de 8 a 12 anos para ser colhido então é aí que vem a lentidão do processo dependendo do tipo da tequila usa agaves mais próximo de 8 anos e dependendo outras usam agaves um pouco mais maduros tá então essa que é a lentidão do processo da tequila depois da tequila reposada a gente tem outra categoria que eu acho que a maioria das marcas tem essas três categorias uma silver uma reposada e finalmente uma anevo que é a tequila que passa mais que um ano envelhecendo ou seja de um a três anos mais recentemente no ano de 2006 o México criou uma nova categoria que é a categoria de extra-nevo que é essa que o Werner comentou que está trazendo uma tequila nessa categoria e a Cuevo também tem a sua representação que é a reserva de la familia que é uma tequila extra-nevo extra-nevo é uma categoria para aquelas tequilas que ficam mais de três anos envelhecendo fala-se que o tempo máximo que eles acreditam que uma tequila pode ficar no barril poder não poder pode ficar muito mais tempo mas ideal para que ela não perca aquela personalidade de tequila são cinco anos então assim a gente não vai vai ser muito raro a gente encontrar tequilas que vão ficar envelhecendo quanto a gente vê whisks e rum e tudo isso tá certo e existe uma outra categoria também que é a categoria de tequila ouro então equivocadamente o mercado chama às vezes as tequilas reposadas de tequila ouro que é um engano porque por exemplo no caso da cueva que essa é a tequila que mais vem de nossa todo mundo chama ela de tequila ouro mas ela não é uma tequila ouro é uma tequila reposada tá certo uma tequila ouro é uma mistura entre tequilas brancos e tequilas reposadas tá certo isso aí também é difícil a gente o consumidor vai chamar do jeito que ele entende mas pelo menos o mercado as pessoas que estão diretamente ligadas nesse ramo eu gosto sempre de explicar essa parte bom hoje o Brasil é o sexto mercado de tequila no mundo tá certo mas o mais interessante gente é que o mercado que mais cresce ou seja eu procurei esses são os últimos dados que tem aí do IWSR que é um instituto de pesquisa e ele o Brasil cresce em média nos últimos cinco anos 18% ao ano na categoria e do ano passado de 2010 para 2011 o mercado de tequila cresceu 66% então assim já é o sexto maior mercado de tequila do mundo e cresce a um ritmo muito mais rápido do que os outros mercados que a gente que a gente vê por aí além disso tequila é a categoria obviamente que a gente tem que guardar a proporção porque é uma categoria muito menor do que a categoria de vodka e de whisky aqui no Brasil porém cresce a um ritmo muito mais acelerado do que as outras categorias então aí tem a categoria de vodka brandy whisky rum e tequila então assim o último ano crescimento a gente já viu no quadro anterior foi alucinante 66% marcas novas entrando bastante atividade e obviamente também isso aí conta com o aumento do poder de compra do brasileiro que começou a se dar o luxo de tomar bebidas também mais mais prestigiadas né bom eu tinha um vídeo que a gente ia passar aqui mas acabou que a gente teve um problema com esse com esse equipamento então eu vou falar um pouquinho sobre o processo quem aqui já esteve ou já foi numa destilaria ver um processo de destilação levanta a mão por favor ah tá que já teve assistiu um processo de destilação legal então veja bem o processo de destilação em si ele é muito similar né entre eu acho que quem já teve experiência de estar em uma destilaria vai ver que muda a planta mas a essência do processo é muito similar e com tequila não é diferente ou seja o agave acolhido nos campos de agave tá certo a gente comentou entre 8 10 e tem agaves que para alguns produtos que vão até 12 anos o agave é uma planta enorme ele tem chega a 2 metros de altura por quase 4 de largura e tem essas folhas enormes que a gente chama de pencas então o rimador é aquela pessoa que trabalha no campo de agave ele é o que vai lá e vai cortar as pencas todas e a gente vai aproveitar só aquela parte central que fica acima do solo ela não está enterrada planta tem que plantar de novo é não não acaba a planta você fez essa pergunta também né só para esclarecer que o agave como é que ele é plantado em primeiro ele é cultivado ele é tirado da plantação nuda que são colocados em vasinhos que vão durante um determinado tempo para uma estufa até que ele esteja no tamanho ideal para que ele possa ser plantado no local onde ele vai crescer então exatamente o que o Leonardo falou é realmente uma coisa muito interessante e que justifica realmente o preço de um tequila que é a dificuldade que você tem o controle que você tem de você ficar de 8 a 12 anos tomando conta de uma plantação para que não tenha praga porque exatamente o que ele falou o gusano que no mescal tem uma lenda que ele dá um sabor diferenciado ao produto eu acho lenda com toda sinceridade é aquilo no mescal numa plantação de agave para o mescal o gusano é interessantíssimo no tequila é devastador então você além de tomar conta da plantação você tem o tempo de espera de 12 anos até 12 anos para ir amadurecer eles quando o próprio agave produz uma uma a gente chama de irruílos é uma extensão da planta é parecido aí você planta o tipo aérea para transplantar depois mas realmente assim respondendo a sua pergunta diretamente é uma plantinha ou seja você planta uma coisa pequenininha e tem que esperar 10 anos para crescer de novo não tem jeito quem estava no mercado já aqui mais ou menos no ano 2001 o mercado de tequila crescia 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 no mundo inteiro e houve uma escassez de agave quando todo mundo se deu por conta que o negócio estava acabando só que o que vai fazer não tinha o que fazer tem que esperar crescer então isso aí na época foi assim até foi ruim porque a gente deu uma desacelerada no mercado ou seja eu lembro que eu já trabalhava com a marca nessa época e a gente tinha que escolher o Equador não vamos mandar mais tequila branca deixa porque não é prioridade Brasil vai receber as duas sei lá Colômbia também não bota uma entendeu olha que absurdo mas aconteceu hoje em dia não hoje em dia já tem quando aconteceu isso o preço do agave obviamente aumentou bastante e hoje em dia tem muita gente plantando agave lá no México bom vamos lá depois eles pegam essas pinhas uma pinha pesa em média 33 quilos podendo ter pinhas que chegam até 100 quilos mas o peso médio delas são 33 eles cortam elas no meio e levam para destilaria para colocar nos fornos e cozinhar o produto são fornos a vapor esse produto passa lá essas pinhas eles passam lá 48 horas cozinhando tá certo as boas marcas sempre procuram agilizar ao máximo entre o tempo que ela é colhida e o tempo que ela vai para o forno isso é assim procuram sim em um dia esse produto tem que estar entrando para o forno fica 48 horas depois fica mais 14 horas resfriando até que eles vão para o próximo passo esses fornos são fornos que tem o tamanho mais ou menos de um quarto e cabem até mil pinhas lá dentro tá com temperaturas que chegam aí a 400 graus durante o processo depois disso é que eles vão tirar essa pinha e o miolo dela gente é o que vai depois de cozido que está ali rico em açúcar então quando a gente chega lá eles batem um pouquinho para a gente até sentir o sabor daquilo o gosto e ele fica realmente uma coisa bastante doce e ela é prensada e vai para o processo de fermentação ou seja adicionam-se leveduras naturais e começa o processo de fermentação que é um processo lindo ou seja ali a gente cuida dessa etapa até que a gente leve para a destilação bom eu vou eu vou pular esses dois últimos porque a gente vai falar com eles durante a degustação só para a gente procurar dar uma agilizada porque o pessoal já está querendo me enforcar ali atrás bom vamos lá curiosidades eu incluí isso aqui até hoje eu estava pensando quando eu estava vindo para cá hoje não na semana passada eu falei eu preciso incluir alguma coisa nessa apresentação porque eu estou fazendo essa apresentação sempre a mesma e até eu já estava cansado então eu falei deixa eu ver o que eu aprendi aqui ao longo dos e uma coisa que sempre o pessoal gosta são umas curiosidades sobre tequila então olha só tequila no México vocês viram até que o Werneck como um tecleiro de alma e coração ele fala o tequila porque no México se chama el tequila ou seja é uma palavra masculina a gente aqui no Brasil é que chama da tequila mas ela é uma palavra masculina existem lá mais de 300 tipos de agave lembre-se que o tequila só pode ser produzido com um tipo que é o agave azul manguei é um outro nome dado para o agave também eles chamam de manguei a tequila foi o primeiro destilado indígena da América do Norte tá certo depois de um processo de maduração ou seja a gente comentou de 8 a 12 anos e o rimador é uma pessoa que trabalha no campo e que chega a colher até 600 pés de 600 plantas de agave em uma só jornada de trabalho como é é maguei boa pergunta é maguei ou manguei maguei então desculpa eu coloquei errado ali é maguei mesmo é então ou seja é um trabalho bastante laboroso bastante duro o trabalho do rimador ele chega lá muito cedo né para tentar evitar um pouco do calor também porque isso é uma coisa que beneficia também muito no caso da tequila o processo de envelhecimento quando a gente chega lá em Guadalajara à noite faz um frio maluco e de dia faz um calor enorme ou seja a gente passa em um dia o que alguns países demoram um ano para ter essa variação de temperatura então os rimadores tentam chegar nos campos de agave muito cedo para ele pegar a jornada durante um momento que não está tão calor porque a tarde fica uma coisa uma coisa louca tá certo a pinha então é o coração do agave eu falei para vocês pesa em média 35 quilos todas as pinhas são transportadas num prazo até de 24 horas para tentar ser assada mais fresco possível 7 quilos é o que precisa de agave de pinha para fazer um litro de tequila então se a gente está falando que o peso médio dela são de 33 quilos aí a gente faz a conta e vê que precisa ser aí de 4 a 5 litros por pinha se produz de tequila ou seja essa é uma coisa também imaginar que você demora 10 anos para produzir 5 litros é uma coisa incrível depois também os agaves eu falei para vocês eles tendem a suavizar demais depois de envelhecidos por mais de 5 anos então os especialistas falam que não recomendam envelhecer muito tempo o agave e a margarita e não marguerita como a gente escuta marguerita é pizza hein gente o drink chama margarita e é o drink mais vendido no mundo outra coisa interessante também é essa questão do shot qual é a origem do shot eu fiquei tentando buscar aí para a gente entender como é que surgiu esse negócio então a mais razoável que eu achei é que naquela época antigamente eles tomavam o destilado a tequila deles na ponta de um chifre e então como o chifre não fica em pé ele é contudo então os caras tinham que mandar no shot e aí eu consegui achar uma imagem do que é a evolução do copo de shot como ele evoluiu existe uma outra um outro conto popular lá no México também que diz que o shot se popularizou quando alguns médicos durante uma crise de gripe que eles tiveram começaram a recomendar aos pacientes que tomassem um shot de tequila com limão que melhorava na hora e aí isso aí causou uma coisa porque mesmo as pessoas que não estavam gripadas aderiram a ideia e todo mundo começou diz a lenda né no México gente eu não sei se todos vocês já ouviram falar mas o shot no México é muito consumido acompanhado pela sangrita a sangrita é uma uma bebida que é feita com suco de tomate suco de laranja e algumas espécies né pimenta bom hoje em dia os campos de agaves foram declarados como patrimônio da humanidade pelo Unesco e realmente é um negócio muito bonito você chega lá e vê as plantações ali passando pela rota de tequila que existe no México é uma área muito muito bonita existem mil e duzentas marcas registradas de tequila no México produzidas por mais de cem destilarias tá certo hoje existem no México plantadas ou seja o México tem um pulmão lá de 280 milhões de agaves plantado suficiente aí para oito anos de consumo e em 2011 foram produzidos 240 milhões de litros de tequila 70 mil famílias vivem no México trabalhando nesse processo bom vamos lá falar um pouquinho vocês estão vendo que na frente de vocês aí tem uma 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 tela aí para a gente degustar e o objetivo nosso pessoal é a gente conhecer o produto ah desculpa pois não você sabe que é menos mexicana porque o mexicano toma tequila até mais devagarzinho ele toma menos virado no shot então eu acho que é mais americano e aí popularizou para o mundo inteiro tá certo bom pessoal eu vou ter que acelerar um pouco aqui porque o meu tempo acabou mas vamos lá vamos falar rapidamente o objetivo nosso aqui foi a gente conhecer cada uma das das nossas tequilas que a gente tem disponível em relação às classificações ou seja o tempo de anerramento vocês vão ver que na frente de vocês tem aí a primeira dela que é uma tequila silver tá certo no caso essa tequila não é uma tequila 100% agave a gente eu coloquei aqui as quatro marcas que a gente vai estar degustando então a tequila branca é uma tequila silver é uma tequila não é uma tequila 100% agave branca a outra que a gente tem é uma tequila reposada é uma cuervo reposada tá certo é a que está do lado direito na parte superior é a tequila reposada a gente tem uma anerro que é a que está embaixo tá certo do lado esquerdo e finalmente a gente tem uma extra anerro que é esta tequila super especial que a gente tem que é a reserva de la familia tá certo bom eu vou fazer o seguinte infelizmente eu vou ter que eu não vou degustar todas elas com a gente porque realmente eu estou aí exacerbado em relação ao meu tempo eu vou sugerir o seguinte vamos pegar a tequila reposada que é a que está em cima à direita tá certo e a gente degustar um produto gente eu não queria eu não acho que o intuito não era a gente entrar em grandes nuances da degustação pra gente tentar achar o que tem ali dentro não é isso mas eu gostaria pelo menos de propor que a gente conhecesse o que é o tequila então no caso da tequila reposada se a gente pegar o copo primeiramente uma coisa importante da gente fazer podemos tentar ver ali numa parede mais branca mas é pra gente girar o copo e observar a cor do produto ou seja a melhor maneira que tem da gente conhecer qualquer produto e a mais fácil é pela cor a gente vai ver se ela é mais clara se ela é mais escura essa tequila a gente tenta deixar ela um pouco mais doce porque o paladar do consumidor fora do mexe ele aceita um pouco mais o produto mais doce se a gente for experimentar as tequilas 100% de agave do mexe elas tendem a ser produtos muito mais herbáceos muito mais florais e muito mais picantes porque é isso que aprecia o consumidor mexicano tá certo então quando a gente está tomando essa tequila reposada e eu acho que assim é importante porque a tequila reposada é a mais vendida no mundo então por isso que eu acho que vale a pena a gente experimentar depois que a gente girou o copo novamente vamos colocar o nariz dentro do copo pra gente conseguir eu acho que quem tiver problema com o tamanho do nariz faz de lado assim ó porque sempre aparece um pessoal que não dá né tenta de lado mas aqui é que a gente vai sentir realmente o agave né muitas vezes as pessoas tem um pouco da mania de falar que ah mas tem gosto o cheiro de tequila na verdade está falando que tem o cheiro do agave o agave é que vai trazer essa característica é vamos coloca eu aprendi outro dia uma maneira diferente de degustar que eu gostei que ele me falou o seguinte lá no México coloca na ponta da língua um pouquinho só só pra língua equilibrar com o produto só um pouquinho deixa passar na língua só bem pouquinho que aí a língua vai equilibrar com isso e agora sim a gente pode dar um golinho menor mas deixando passar por todas as papilas gustativas vocês estão vendo que de uma maneira muito mais suave do que um produto 100% agave mas ela tem essa picância e é isso que é o espírito da tequila ou seja trazer um pouco do agave existem algumas tequilas que o pessoal tenta deixar ela bem mais leve em relação a essa pronúncia do agave pra tentar entrar mais com o consumidor internacional mas sem querer perder aquela questão do agave por quê? porque é isso que é a alma da tequila né? se a gente começasse a destilar demais aí vira vodka e não é isso que a gente quer vodka é uma outra categoria a nossa se a gente quer ter essa pronúncia e depois eu vou ter que passar diretamente pra reserva de la familia até porque é um pecado a gente não provar esse produto que é uma é um produto que a Quevo lançou quando estava comemorando 200 anos de história e eles resolveram compartilhar parte das tequilas que são guardadas como reservas da família com os consumidores então é uma tequila que está nessa categoria nova que foi criada em 2006 categoria extra negro e é um produto bastante mais complexo e a recomendação de consumo desse produto das tequilas extra negro eu imagino que não sei se você fala também como conhaque que é eu costumo dizer que um tequila extra negro não é pra ser consumido diariamente ele é um até porque haja dinheiro é exatamente ele é um digestivo ele é pra acompanhar um charuto que é o que o mexicano hoje faz aliás isso é uma característica que o mexicano tem o Leonardo já deve ter enfrentado já deve ter visto isso acontecer quando você chega na casa do mexicano ele não te oferece o uísque ele te oferece o tequila que ele gosta que ele toma se você não quiser tudo bem ele até tem o uísque pra te oferecer mas a primeira coisa que ele vai te oferecer é um tequila porque realmente é o padrão de bebida deles diferentemente infelizmente aqui no Brasil que hoje a bebida principal é o uísque todo mundo fala o uísque todo mundo fala o uísque e somente agora que as boas cachaças estão começando a ser valorizadas no mercado e vão ser exatamente pessoal eu gostaria de agradecer a presença de vocês e o tempo de vocês agradeço muito a oportunidade de poder falar um pouquinho aqui sobre tequila queria agradecer ao Marco e dar os parabéns aí pela ideia brilhante de reunir a gente e o Werner também por ter me ajudado aqui a contar um pouquinho dessa história então saúde tchim-tchim 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 Obrigado.